Oi gente, eu sou a Ana do canal Cultiva e Pequenas Alegrias. Gente, vou mostrar mais rosas do deserto. Vou mostrar uma lindeza nova que abriu. Essa aqui, essas outras aqui eu já mostrei e tem uma outra ali que é um enxerto que eu não mostrei ainda. Gente, eu vou fazer rapidinho. Estou até com falta de ar, estou correndo muito, trabalhando bastante, tentando arrumar bagunça aqui, está meio difícil, mas está indo. Coloquei esse pallet aqui nesse canto, junto com o meu menino, meu menino pequeno. E a gente colocou um pouquinho de rosa do deserto aqui, para abrir espaço lá na frente, porque eu tenho um monte para replantar. Ai, então gente, vamos ver lindezas, vamos ver de perto. Olha essa. Olha que graça. Gente, eu não sei, parece que não está focando. Olha que gracinha, gente. Tem essa outra aqui, que está meio judiada por causa da chuva. Está chovendo muito esses dias. E hoje que deu uma paradinha, ia abrir um solzinho. Então, estou aproveitando. Ah, tem mais uma ali que eu nunca mostrei, vou mostrar. Essa aqui, olha. Ai, que linda. Já mostrei ela também. Essa aqui, eu ainda não vi o botão dela. Porque, olha aí, fica tudo estragado e está caindo muito. Olha aí, por causa da chuva. Olha aí, gente. Ui. Bati no celular. Então, olha essa aqui. É amarela. E eu não sei se ela tem um tonzinho. Parece que quase tem um tonzinho de rosa na borda aqui, olha. Parece, mas eu não sei, não tenho certeza. Primeiro dia que ela abriu, primeira vez... Gente, liga para a minha unha. Não, estou mexendo com o terra. Estava plantando bastante coisa ali embaixo. Olha aqui. Olha. Olha. Mosquitinho, abelhinha, sei lá, não enxergo direito. Então, tem essa lindeza aqui que abriu. E ainda ela é meia perfumada, viu? Tem essa outra aqui, linda. Ai, que eu também não conhecia. Olha aí. É escura por dentro também. Está abrindo várias agora, sim. Meia escura por dentro. Olha. Não sei, parece que tem um coisinho roxo ali dentro. Ai, não sei. Então, essa aqui é uma daquelas que... Que o botãozinho aqui, olha, é roxo. Tem várias, assim. E aí, ele vai ficando assim. E ele abre. Está feio aqui porque está por causa da chuva, gente. Mas aqui uma nova que está abrindo, olha. Olha que linda. Gente, pensa numa lindeza. Minhas lindas, maravilhosas. Ai, pulei uma. Pera aí. Aqui. Ai. Quase que eu caí de novo. Meu Deus. Olha, eu estou numa caição. Desequilibrando, gente. Não é caindo. Só um dia que eu caí e me esborrachei no chão. Que eu fiz um vídeo que eu não estava aguentando nem fazer o vídeo de dor no joelho. Olha aqui. Então, aquele dia eu me esborrachei bonito. Mas outros dias só desequilibro, viu? Aí eu ponho a mão, seguro, tropeço, mas não caio. Olha aqui. Olha, essa aqui é um enxerto que eu fiz. Olha aqui. Dei uma desbotadinha porque estava no sol. Gente, olha. Olha que coisa mais linda. Enxertei nessa aqui, ó. Aqui. Aqui é o enxerto. Olha aí. Olha que graça. E tem um outro pedaço aqui que eu enxertei também, que eu não me lembro se é igual esse. Ai, mais uma lindeza aqui. Tem essa aqui. Gente, vai ter semente dessas também. Olha aqui. Essa manchinha é da chuva, do tempo úmido que estava. Olha aqui, está abrindo mais. Olha aqui, essa está nova. Olha que graça, gente. Que lindeza. Ai. Outra aqui. Gente, essas estrelinhas assim, ó. Eu tenho bastante cor dessas aqui. Desses modelinhos. Essa aqui é uma matizada grande. Ela é bem grande. Olha aí. Olha o tamanho. Que matizada tem bastante, né? Eu mostrei várias aqui agora. Tem mais um monte lá para cima. Mas eu estou mostrando essas aqui rapidinho. Olha aqui. Essa aqui eu não consegui ver. Não vi ainda. Ela, olha aqui. Botão não abre. Muito. Muito grosso. Muito cheio. Aí, ó. Queimou tudo. Tem outros que está... Olha aí como ele vai ficando. Tudo enrugadinho. E esse que cresceu bastante. Não consegui ver. Mas parece que ela tem uns risquinhos por dentro. Bom. Então, gente. Ai, deixa eu mostrar. Olha aqui, gente. Liga para bagunça, não. Esse aqui é aquele cacto que eu achei no lixo. Olha. Cacto monstro. Eu era doida para um cacto desse. Eu achei. Tem vários pedaços agora. Estou fazendo bastante sentido. Bom. Então, gente. Isso que eu queria mostrar. Essas lindezas. Maravilhosas. E olha essa linha maravilhosa. Eu acho que essa aqui é aquela que é a negra, né? Gente, olha que coisa mais linda. Tchau.